E nós damos início falando sobre os transtornos factícios. Olha só, gente, esse VT, e depois nós vamos receber o nosso convidado, o doutor Júlio Pereira. Olha só. Transtornos factícios, também conhecido como doenças simuladas ou síndrome de Munchausen, são condições psiquiátricas complexas em que uma pessoa simula, produz ou exagera sintomas de uma doença física ou mental em si mesmo. Esses transtornos são caracterizados por uma motivação inconsciente de buscar atenção, cuidados médicos ou gratificação emocional, assumindo o papel de paciente. Indivíduos com transtornos factícios são altamente habilidosos em criar uma narrativa convincente da doença, muitas vezes envolvendo múltiplas queixas e procurando vários profissionais de saúde para obter diagnósticos e tratamentos. Eles podem submeter-se a exames invasivos, cirurgias desnecessárias e até mesmo mutilação, tudo com o intuito de enganar os profissionais da saúde e obter cuidados excessivos. As motivações por trás de transtornos factícios podem variar. Algumas pessoas podem ter uma necessidade desesperada de serem vistas como doentes, buscando compaixão e cuidados constantes. Outras podem ter uma motivação secundária, como obter drogas ou benefícios associados ao papel de paciente. Saiba mais sobre esse transtorno, agora, no Bendita Hora. É, gente, e para esclarecer mais sobre esse assunto, eu recebo aqui um dos mais renomados neurocirurgiões do nosso país, Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, padre? Graças a Deus. Uma alegria receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que hoje será um tema em que as pessoas poderão também tirar as dúvidas. Eu quero perguntar do início, doutor. Perfeito. Transtornos factícios. A gente viu o VT de introdução, mas o senhor pode deixar o mais clarificado para nós, por favor? É bem curioso, padre, porque assim, quando a gente pensa em falar em doença, a gente quer falar o quê? De câncer, AVC, infarto, né? Mas existem alguns tipos de doenças que envolvem a saúde mental, que elas são muito comuns. Sei. O que seria o transtorno factício? A gente usava muito o termo de manchalza. É um nome estranho, acaba que mudou, né? Mas vocês vão entender a lógica. Como é que foi descrito isso, né? Em 1940, então, a doença relativamente recente, o médico observou que muitas pessoas procuravam um hospital e como se ela estivesse inventando a doença. O médico dizia, não encontro nada, eu procuro, eu não sei a causa e tudo. E a pessoa ia várias vezes no hospital. Para o senhor ter ideia, tem casos que tem até no Guinness Book de pessoas que foram submetidas a mais de 100 procedimentos cirúrgicos, porque ela criava a doença e simulava. E são pessoas que estudam sobre a doença. E é uma coisa curiosa, porque no fundo, no fundo, ela sabe que ela não está doente. Sim. E aí é totalmente diferente da invenção ou da simulação, porque a pessoa tem um ganho secundário nesse caso. Vou dar exemplo para o senhor, na minha área da neuro. A pessoa, eu estou com a dor nas costas, quero ver se eu me aposento. Então, você imagina que a pessoa tem um ganho de querer se aposentar ou falta o trabalho. Fui para uma festa, eu vou de noite, não dormi bem, vou no médico e vou dizer que eu estou mal da garganta, ele vai me dar um atestado. Está muito claro. Nesse caso, não. A pessoa faz exames desnecessários, às vezes até cirurgia desnecessária. Ela estuda sobre a doença e, normalmente, o paciente vai de médico para médico, sempre dizendo, ninguém sabe o que eu tenho. Então, uma coisa bem curiosa, e para você ter ideia, aqui no Brasil a gente não é tão boa em estatística, no sentido de gerar muitos trabalhos. Nos Estados Unidos, eles colocam que 2 a 3% das internações são casos assim. Nossa. Então, a gente olha assim e fala assim, por que essa pessoa vai tanto para a médica? E todo mundo conhece alguém assim, né? Ah, ninguém sabe o que eu tenho e eu faço muito exame, né? E é uma doença com diagnóstico, com critério diagnóstico e, classicamente, são pessoas que consomem muito a saúde. Tanto a saúde pública, porque ela faz muito exame, o médico não tem como adivinhar, ela diz que está sentindo a coisa, né? E a gente investiga muito e, normalmente, a gente chama que é um diagnóstico de exclusão, porque a gente pensou em tanta coisa mais grave e, na neuro, que a gente precisa da informação da pessoa, fica mais difícil ainda. E essa pessoa, ela tem plena consciência de que ela está fazendo isso? Ela tem. Ela tem plena consciência. Isso, isso. E é uma coisa, o senhor falou essa pergunta que achava, e o senhor já está fera mesmo nessa parte médica. Obrigado. É o seguinte, é totalmente diferente do paciente que ele tem um transtorno conversivo. Por exemplo, todo mundo conhece alguém nervoso que começa a passar mal e desmaia. Sim. Essa pessoa, realmente, ela perde o controle do corpo dela, então, às vezes, ela tem uma dor no peito e vai na emergência, né? É um caso diferente. Nesse caso, não. Ela confabula um monte de coisa e ela tenta, dentro daquele contexto, utilizar para ir para ser internada. Então, ela tem noção de que não é verdade. Tanto que, quando é confrontada, às vezes, pelo médico, ela troca de médico. Por isso, a dificuldade é muito importante dessa doença. Ah, então, está tudo explicado, porque isso vai uma bola de neve, vai para outro médico, aí gera uns gastos na saúde que o senhor falou. Perfeito. Nossa, doutor, mas isso é, quanto, tem uma estatística, mais ou menos, de quanto está cometendo, se é mais idosos ou não, homens, mulheres? Perfeito. Os Estados Unidos, como a saúde lá é toda privada, geram muito número. Eles colocam que até 3% das internações são por causa desse tipo. 3% E é uma coisa curiosa, né? Que existe uma situação, o nome que a gente usa no dia a dia, a gente usa o nome mais estranho, mas é porque é mais antigo, né? Que é síndrome de Manchalzen, que a gente chama por procuração, que é o quê? Às vezes, a mãe inventa a doença na criança. Olha só. E aí, o foco central dessa doença é o quê? É chamar a atenção. Então, óbvio que é trabalhado por psicólogo, né? Muitos pacientes, às vezes, têm transtornos depressivos associados, de ansiedade também, mas a maioria das vezes é que a pessoa viveu em situações que está no hospital, está internado, está todo mundo com atenção sobre ela. E no caso da mãe com a criança, é muito caso, às vezes, de separação, de divórcio. Então, ela sabe que a criança estando doente, a atenção fica voltada. E é muito complexo mesmo essa doença. Que interessante, doutor, é chamar a atenção. E claro, acima de qualquer julgamento moral, viu gente? A gente está tratando aqui sob o olhar da ciência, né doutor? A ciência é uma doença. Existem graus disso? Existem. É bem curioso, padre, porque é o seguinte, vamos imaginar, o médico avaliou e não encontrou nenhuma doença física e aquela pessoa continua com sintoma. Na cabeça do médico, da gente, a gente vê a seguinte, procurei e não encontrei. Então, tem o custo, tem essa coisa do exame. Depois, é quase um processo investigativo, porque você fica na dúvida, essa pessoa tem consciência disso? Porque existem algumas doenças do transtorno mental que a pessoa tem realmente alucinações. Então, ela ouve coisas que não tem, que até o próximo tema da gente, né? Tem pessoas que sentem coisas que não tem, né? E existem também transtornos da saúde mental que dão sintomas físicos, que é completamente diferente. E para a família, é bem curioso, porque assim, eu falo o seguinte, você tem que dar o apoio, dar o suporte e é o papel do médico investigar, porque normalmente a família fica com raiva, está inventando, é mentira. E eu falo, é uma doença como outra qualquer, com critério diagnóstico e com tratamento também. Puxa, doutor, que assunto interessante, esclarecedor. Nós estamos falando hoje sobre o transtorno factício e ele, quando é imposto a outro de uma forma abusiva, isso se trata certamente de algo muito grave. E uma pessoa, às vezes, convence outra de que ela está doente. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, olha esse VT. O transtorno factício imposto a outra pessoa é parecido com o transtorno imposto a si mesmo, mas nesse caso, a falsificação de sintomas de uma doença é imposta a outra pessoa. Na maior parte das vezes, isso acontece com pais e filhos, geralmente crianças ou bebês, já que dificilmente eles vão contradizer os pais. Infelizmente, causa problemas à criança, por ter que utilizar medicamentos em dosagens erradas e muitas vezes de forma desnecessária. Normalmente, essa criança apresenta um histórico de hospitalizações frequentes, com vários tipos de sintomas, dificultando um diagnóstico correto pelos médicos. Os pais ou cuidadores que falsificam exames e sintomas não ganham nada com isso, além da atenção médica para a criança. É de se pensar. Agora, doutor, quero perguntar, tem uma causa, já descobriram qual é a causa disso? Sim, isso é bem curioso, assim, pai, porque assim, a gente está falando aqui antes de entrar que esse tema é tão importante e quase a gente não ouve falar, né? Sim. O que acontece? No caso da criança, as mães, de um modo geral, elas às vezes vêm de situação onde o momento que ela teve grande atenção é no hospital. Vou dar exemplo para o senhor, como o senhor trabalha muito com projeto social, eu imagino isso, né? Existem pessoas que às vezes estão na margem da sociedade. E o único lugar que às vezes ele tem atenção ou é na igreja ou é no hospital. Então, às vezes, a mãe é uma grande situação que está todo mundo cuidando do filho dela, se alimentando. Então, é uma coisa difícil porque a mãe, no fundo, ela sabe que aquela criança está doente. Então, ela começa a simular doença na criança. E, às vezes, a gente que lida no dia a dia, a gente percebe que ela, no fundo, no fundo, ela acha que o filho tem alguma coisa e que ninguém está dando atenção. E aí, ela começa a tentar montar um quebra-cabeça. E hoje, quem tem acesso ainda à informação, tem uma coisa mais complicada que é a internet. Então, o paciente chega para a gente quase descrevendo um livrinho de medicina. E ela tem isso, isso, isso. Diz todas as características para você dizer a doença que ela já pesquisou. Então, antigamente, no início da síndrome de manchalos por procuração, era muito comum em profissionais de saúde. Então, a mãe era enfermeira, a mãe era médica. Então, é uma situação difícil, porque você não consegue imaginar um ganho direto. Ela tem noção que alguns dados, ela está exagerando, está informando. Inclusive, muitas vezes, a gente fica tentando entender. Será que é para chamar atenção, não é? E por isso que eu falo todo mundo. Doença como qualquer outra. Você não está ali para explicar, às vezes, o porquê, mas ajudar dali para frente. Então, de um modo geral, o psicólogo vai tratar tanto a mãe como a criança, porque muitas vezes a criança começa a repetir o que a mãe está falando. Aí, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ou ouve tanto a mãe falar, que ela acaba introjetando os sintomas. A criança imita, né? Imita. A gente também, também, por imitação. Com certeza. Quando alguém chega, doutor, na sua frente, o senhor tem dificuldade em reconhecer isso? Ou já está? É. Muitas vezes, é quase automático. Porque o que acontece? Na área da gente da neuro, por exemplo, você diz assim, eu estou com dor de cabeça. Eu não tenho como mensurar isso. Não tenho um exame de dor de cabeça. Eu estou com dor nas costas, né? Só que, de um modo geral, quando a pessoa tem um grau de instrução não tão alto, não estudou tanto, vai falhar algumas coisas. Então, eu vou dar exemplo para o senhor. Ele fala assim, eu não consigo andar, não consigo fazer nada e tal. Aí, você examina ela com grande dificuldade. Você levanta a perna, não consegue. Aí, você vira as costas e fala assim, pode calçar o sapato. Ela baixa e, com toda habilidade, calça o sapato. Entendi. Então, a gente, médico, tem um monte de estratégia. Por exemplo, a gente pede para a pessoa levantar uma perna e a outra. Às vezes, a pessoa diz, a minha perna eu não consigo mexer. Quando você bota a mão por baixo, ela força a outra. Então, é um quebra-cabeça. Não é fácil, não. Mas, na grande maioria das vezes, eu falo assim, essa confiança médico-paciente, você tem que confiar 100% das vezes. Mas, quando não encaixa direito, você começa. E aí, é o cuidado que você tem que ter. Porque, às vezes, se você for muito impositivo, a pessoa some e vai para a outra. E você tem que entender que aquilo é uma doença. Você tem ideia que isso é complexo, né? Nos primórdios da medicina, e até quando eu estava na faculdade e tudo, às vezes, o próprio profissional de saúde fica com raiva. Você fala, tanta gente doente, né? Tanta gente, tem uma pessoa simulando, né? Só que, no fundo, hoje, com a evolução da medicina, da importância também de saúde mental, você começa a entender que aquela pessoa tem, sim, uma doença e que precisa ser tratada. Alguém que está assistindo a gente agora ao vivo, por exemplo, lá eu desconfio, tá, gente? Ninguém pode dar o diagnóstico. Não é nem é médico, em casa até, se for uma família sem medicina. Eu desconfio que pode estar acontecendo com a minha família. Perfeito. Qual a recomendação? Perfeito. Primeira coisa, tem alguns critérios clássicos. Um é múltiplas internações, várias doenças diferentes, né? Vários exames negativos, né? E, normalmente, a pessoa não fica ficcionada no médico. Ela começa a mudar, porque, às vezes, o médico começa a perceber que aquilo não vai, né? Está investigando, né? Não vai investigar. Então, normalmente, até a gente médica, quando eu ouvi aquela frase, né? Já fui em todo mundo e ninguém sabe o que eu tenho. Você já liga o sinal amarelo. Óbvio que pode ser uma doença raríssima, né? Mas eu falo com todo paciente, que é uma frase que eu aprendi e repito, que é o seguinte. Às vezes, é mais fácil você ver uma manifestação atípica da doença comum do que ver uma manifestação comum de uma coisa raríssima. Então, às vezes, a pessoa pega uma doença tão rara e diz que tem aquela doença. E quem está assistindo, né? Como eu falei, assim, você notou isso? O que é que você deve fazer, né? Procurar um médico de confiança, que pode ser um médico da família, né? E convencer aquela pessoa a ter esse médico como referência. Porque o médico vai juntando os quebra-cabeças, é mais fácil. Quando o paciente fica indo em múltiplos especialistas, às vezes, é difícil fechar o diagnóstico. Ah, imagino. E o tratamento, doutor? Como que é o tratamento para esse caso? Perfeito, né? Como você não tem uma doença física, você, muitas vezes, vai procurar doenças associadas. Então, tanto o transtorno de ansiedade, às vezes, o transtorno depressivo, vem associado. São doenças diferentes, claro, né? Mas, às vezes, vem associado. Então, você vai buscar isso, né? E, segunda coisa, é o tratamento com a psicoterapia. Porque tem que entender por que a pessoa está fazendo esse processo. E, de um modo geral, que é uma coisa totalmente diferente quando a pessoa, ah, eu quero aposentar, eu não quero trabalhar, elas têm noção que vai ter um ganho secundário. A pessoa, normalmente, não tem ganho, ela tem prejuízo. Às vezes, só a pessoa começa a entender. Poxa, eu fiz exame, mas o exame tem risco também. Além do custo, tem risco, né? Para o filho, né? Quanto o seu filho viver no hospital, não indo para a escola, você não vai prejudicar. Então, normalmente, a mãe quer ajudar, mas, às vezes, esse trabalho com o psicólogo ajuda bastante. Existe alguma margem de segurança, de a gente afirmar, doutor, que isso é mais comum em homens do que em mulheres, ou vice-versa, em adultos do que crianças? Perfeito. Tem alguma possibilidade? A grande dificuldade é que é uma doença que é pouco mensurada. Tanto que eu só estou falando do trabalho dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, eles mexem muito saúde com custo. Então, eles falam, né, os milhões de dólares que são perdidos, entre aspas, pela falta de suspeição, né? A medicina hoje é muito da desconfiança. Então, eu brinco com o meu paciente, que, às vezes, você pode explicar o que for, mas ele quer ver o exame normal. Então, ele fala, estou com a dor, estou com isso. Eu fiz, ó, não está batendo tanto, mas é melhor fazer uma ressonância. E o médico do lado de cá também, às vezes, fica desconfiado, né? Poxa, se eu perder alguma coisa, essa pessoa vai me processar. Então, essa medicina defensiva que a gente vive hoje, às vezes, a gente perde essa relação, né? E, às vezes, o excesso de exame, tudo isso, é uma das maiores complicações. E a outra é a falta de confiança. Então, eu falo com todo paciente, a relação de mão dupla. O médico vai ter que confiar no que o paciente está falando, não tem jeito, né? E o paciente também vai ter que confiar no diagnóstico, né? E, muitas vezes, a pessoa fala, o médico fala o que a pessoa não quer ouvir. Mas, às vezes, ele vai ter que receber aquilo e trabalhar para melhorar a qualidade de vida dele. Doutor, quais estratégias terapêuticas são mais eficazes para lidar com esse problema? Perfeito. Primeira coisa é a seguinte, esses pacientes, normalmente, eles vão muito para pronto-socorro. O pronto-socorro é excelente, revolucionou a medicina, mas é um local que roda muito os médicos, né? Cada vez que você vai, é um diferente e é um local de atender urgências. Então, muitas vezes, o médico vai fazer muito exame e liberar. Então, ter um médico de referência, padre, é essencial. Então, eu digo para todos os meus pacientes, que até acompanham comigo, eu fiz, quem é seu médico da família? Quem é seu clínico geral? Porque esse médico vai te observar como um todo. E gera essa confiança melhor. Eu sou neurocirurgião, sou ultraespecialista, né? É muito difícil gerar uma confiança de longo prazo, eu apago incêndios, né? Teve problema na coluna, teve tal. Então, ter esse médico de referência é essencial, né? E a segunda coisa é a pessoa entender que aquilo gera consequências e gera prejuízo. Fazer exames de necessário gera prejuízo, né? A questão por procuração, né? Manchalza por procuração da filho traz um transtorno da saúde mental para a criança também. Então, por isso que é importante entender que também é uma doença. Maravilha! Olha, pessoal, nós continuamos aqui com o doutor Júlio Pereira, mas primeiro a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós falaremos sobre esquizofrenia. Tá muito legal ficar aqui, então permaneça na Rede Vida. Nada de mudar de canal. Fica aqui no canal da família, a gente continua ao vivo e você pode mandar sua mensagem para o nosso YouTube. Então, até daqui a pouco, gente!